Altas, mais um grande abraço do Mazinho Maia do Girleu do Araújo, estamos chegando aqui ao vivo para mostrar para vocês que nos acompanham, que nos seguem, a situação do maior rio seco do mundo a situação do nosso querido e abandonado, desprezado Rio Jaguaribe o rio Jaguaribe, nós estamos aqui às margens do rio, aqui bem pertinho desse galpão das carroças que está em ruínas o galpão das carroças que está em ruínas, e aqui Girleu do, quero que você mostre aí, olha é o centro da cidade de Limoeiro do Norte, aqui o centro da cidade, Girleu do, filma aí os carros vindo ali Girleu também, olha aí olha, a movimentação aqui como é grande Girleu do, filma aí, olha, está vendo a movimentação grande de quem vem aí da ilha de Santa Terezinha, de quem vem do Espinho, o bairro mais perto do centro da cidade a ilha de Santa Terezinha, e aí o que a gente vê é um grande descaso, olha povo, atenção população o rio Jaguaribe pede socorro, o rio Jaguaribe que já foi palco de versos de Demócrito Rocha, do grande poeta o grande poeta Demócrito Rocha dizia que o rio Jaguaribe é uma artéria por onde se escorre e se perde o sangue do Ceará o mar não se tinge de vermelho porque o sangue do Ceará é azul, se referindo aí às águas do velho rio Jaguaribe que hoje encontra-se agonizando o rio Jaguaribe alô Greenpeace, alô Greenpeace, alô ambientalistas, alô pessoal aí do Semace alô pessoal aí que toma de conta do meio ambiente olha só a situação que se encontra o nosso querido rio Jaguaribe, gente aqui no centro da cidade de Limoeiro do Norte entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito e entra prefeito e vai sair agora de novo, se Deus quiser e ninguém faz nada entra prefeito, sai prefeito e ninguém faz nada mas ninguém faz nada para salvar o rio Jaguaribe a gente sabe que o povo tem sua parcela de culpa a gente sabe que a população não era para jogar lixo aqui olha aí Girleudo, medicamentos, caixas de medicamentos Girleudo Araújo vamos olhar aqui Girleudo, vou olhar ver se tem medicamentos Girleudo, muitas caixas de medicamentos, olha é somente as caixas, tá? muitas caixas de medicamentos Girleudo Araújo lixo, muito lixo é correto jogar o lixo aqui, o povo jogar o lixo aqui não é correto, gente mas também a prefeitura, o poder público tem que fiscalizar tem que multar tem que multar, jogou lixo aqui, multa fiscaliza, tá? tem que fiscalizar, tem que multar quem joga lixo aqui, quem está acabando olha aí Girleudo, vaso sanitário restos de construção, resíduos sólidos carvão, embalagem de ovos madeira velha, garrafas de cervejas muita poda de árvore e aqui Girleudo, olha aqui nós estamos no fundo de um grande supermercado aqui em Limoeiro do Norte um grande supermercado aqui na rua Inácio Mendes essa rua que passa aqui é a rua Inácio Mendes, tá? a gente sabe que a culpa aqui não é só do poder público mas o maior culpado é você, poder público cadê o senhor, doutor José Maria Lucena? olha a situação aqui do Rio Jaguaribe doutor José Maria Lucena manda uma pessoa fiscalizar manda uma pessoa fiscalizar multa quem estiver jogando lixo aqui multa aplique-se uma multa aplique-se a lei o senhor é o homem da lei doutor José Maria Lucena o senhor é o homem da lei o senhor é desembargador, juiz federal e é o prefeito da nossa cidade de Limoeiro do Norte isso aqui é no centro da cidade vai compartilhando gente compartilha esse vídeo compartilha pra que outras pessoas possam ver o descaso aqui com a nossa cidade de Limoeiro do Norte isso é uma vergonha isso é uma falta de respeito pra quem joga lixo aqui é pra ser multado quem joga lixo aqui, Girleudo é pra levar uma multa é pra aplicar uma multa olha aí Girleudo a situação olha aí é muito lixo gente é muito lixo aqui em Limoeiro do Norte muito lixo as margens do rio Jaguaribe o rio Jaguaribe está agonizando isso aqui vai poluir o meio ambiente isso aqui é no centro da cidade estamos aqui olha rua Inácio Mendes no centro de Limoeiro do Norte e o lixo o lixo olha a quantidade de lixo Girleudo filma aí Girleudo Araújo filma aí olha a quantidade de lixo a quantidade de lixo jogado aqui Girleudo isso é inadmissível gente não pode isso não pode acontecer isso é no centro da cidade senhor prefeito senhor prefeito José Maria Luceno o senhor é o homem da lei o senhor é o prefeito da cidade o senhor foi eleito para cuidar do povo e o povo não está contribuindo o povo não está correspondendo está jogando lixo pois aplique-se a lei tá não é correto jogar lixo aqui gente não é correto mas também não é correto tá não é correto a prefeitura deixar do jeito que está não é correto a prefeitura deixar do jeito que está olha aí Girleudo grande supermercado aí tá é um supermercado muito conhecido aqui em Limoeiro do Norte que a frente dele ali é na rua Dom Aureliano Matos e o fundo é aqui na Inácio Mendes e aí olha muito lixo muito lixo no centro da cidade né exatamente Maiara Arruda falta de uma fiscalização somente isso uma fiscalização de amor para o Limoeiro do Norte de um bem querer que não existe será que o senhor prefeito José Maria Luceno sabe disso ou os babões os puxa sacos aqueles que estão lá só dizem que está tudo bem que está tudo a mil maravilhas que a cidade está limpinha será que dizem isso gente será que vocês tem coragem tenham coragem tenham vergonha na cara diga para o prefeito como é que está a situação da nossa querida Limoeiro do Norte não sejam covardes não sejam taxados como os puxa sacos vai compartilhando esse vídeo gente Tainara Mara compartilha esse vídeo Helena Tereza compartilha esse vídeo compartilha o Dineide Gomes compartilha o Dineide Gomes compartilha esse vídeo Neuda Chaves o maior cuidado é o povo que não tem educação e falta de respeito com o meio ambiente eu concordo Neuda Chaves é verdade o povo é culpado mas o governo o poder público tem que fiscalizar tem que aplicar multa tem que haver um meio tem que haver um consenso olha aí Gisleu um vaso sanitário vaso sanitário já é o segundo ou terceiro que a gente encontra por aqui Gisleu Daraújo então isso é uma vergonha Manoel Leucádio compartilha esse vídeo Gilca Vieira muito triste o ser humano existe coleta de lixo e o povo joga lixo no rio é verdade não é culpa a culpa não é só do povo não o povo é ruim mesmo o Gilca Vieira a gente sabe que o povo é mal educado não é que seja ruim é mal educado mas o prefeito também tem sua parcela de culpa ele é o homem da lei ele é o prefeito da cidade tá e isso aqui é irresponsabilidade né isso é irresponsabilidade olha Gisleu você população que confiou no prefeito que era desembargador tá igual ou pior a Paulo Duarte tá pior do que Paulo Duarte tão dizendo aqui né olha Gisleu a situação aqui é feia a situação é crítica obrigado Francisco Moreira né desta desta aqui no outro ano é eleição não vai ser prefeito não porque ele perde Deus lhe ouça Deus lhe ouça porque a gente quer coisa nova infelizmente eu tenho que dizer isso né ou felizmente porque a gente não suporta mais não aguenta a gente sabe que o povo o povo é mal educado a gente sabe que o povo não era pra jogar o lixo aqui a gente sabe disso gente nós sabemos muito bem mas aí onde está o poder público que não fiscaliza já fizemos várias denúncias aqui nesse local já fizemos várias denúncias e nem é tá pior que Paulo Duarte população Francisco Moreira tá dizendo viu Gileudo olha gente isso aqui é uma vergonha o Rio Jaguariba isso é no centro da cidade Gileudo filma ali olha o grande supermercado olha não tem um nome ali pode filmar né como não tem um nome você pode filmar aí Gileudo olha grande supermercado tá mas o lixo não vem aí do supermercado não aqui é o povo mesmo que joga tá aí os containers aí olha do lixo que é jogado do supermercado tá Gileudo mas isso é uma vergonha minha gente isso é uma vergonha meu povo não joguem lixo aqui não pelo amor de Deus a gente pede encarecidamente não joguem lixo no Rio Jaguaribe aqui no centro da cidade isso aqui é no centro da cidade gente o centro da cidade né o povo eu sei José Moura José Moura Zóinho que o povo é mal educado mas se o se o governante e o nosso prefeito não cuidar não fiscalizar não mandar retirar isso aqui e fiscalizar colocar uma placa se aqui olha sujeita a multa tem tanta gente empregada na prefeitura quantas pessoas empregadas na prefeitura a prefeitura inchada olha Gileudo outro vaso sanitário ali olha a prefeitura inchada de tantas pessoas trabalhando será que não tem como deslocar uma pra fiscalizar isso aqui pra ficar ali na sombra no galpão das carroças tantas pessoas que ganham da prefeitura a gente sabe aí que são muitos os funcionários né a gente viu um dia desse aí na folha né exatamente Mara Freita na descida da barreira que vai pra o bairro Ilha né é o lixo jogado no rio Jaguaribe o rio Jaguaribe a gente sabe que o povo é mal educado a gente tem consciência disso que a culpa não é só do prefeito não mas ele tem sua parcela de culpa ele tem sua parcela de culpa porque tem muitas pessoas empregadas na prefeitura mas é muita gente mesmo tá né se colocar arranca o povo arranca porque o povo não presta mas aí José Moura Zóinho meu amigo Zóinho vão deixar o rio dessa maneira não existe uma solução então pra você você quer dizer que o povo não existe uma solução então quer dizer que o prefeito não vai solucionar esse problema você quer dizer que porque o povo vai mandar e desmandar que moral é essa que tem um prefeito então Zóinho me responda meu grande amigo meu poeta tá né o prefeito tem culpa sim gente a culpa é do povo e do do prefeito e o prefeito da cidade é eleito pra quê não é pra fiscalizar não senhores vereadores pra vir aqui fiscalizar tem que se colocar uma placa tem câmeras aqui não fazem nada porque não querem meu amigo infelizmente né a Marcinha Lima tá dizendo que se limpar hoje amanhã tá sujo porque não tem fiscalização é porque não coloca gente pra fiscalizar porque tem que fiscalizar tá tem que fiscalizar tenho certeza olha que se passar aqui uma pessoa aqui um dia aqui nesse galpão das carroças aqui Gisleudo né se multar vão reclamar e aí qual é a moral que tem Zóinho e aí não tem moral não o prefeito não tem moral não pra multar outro vaso sanitário aí Gisleudo olha aí vai ficar assim imundo a cidade vai ficar imunda porque o povo joga lixo e o prefeito não tem moral pra multar uma pessoa se multar a pessoa vai reclamar que conversa é essa rapaz que conversa é essa rapaz não existe isso não Zóinho não existe isso não tem que ter moral é desembargador juiz federal prefeito da cidade tem que ter moral rapaz tem que impedir do povo estar jogando o lixo aqui isso é uma vergonha isso é uma vergonha tem que fiscalizar sim Mara Freitas tá entendendo tem que fiscalizar Zóinho não tem negócio de reclamar se for multado não só recebe a multa uma vez duvido que jogue o lixo aqui de novo e faça-se cumprir a lei faça-se cumprir a lei multe a pessoa que está jogando lixo aqui quem joga lixo aqui que eu tenho certeza que aqui não é o povo da rua e nasce o Mendes não coloca uma pessoa já que tem tanta gente empregada na prefeitura né um dos maiores números de quadro de funcionários parece que já passa até do número da gestão passada de tantos funcionários que tem nessa prefeitura e não tem uma pessoa para fiscalizar isso aqui não aí se multar Zóinho não pode não pode ser assim tem que ter moral rapaz isso é uma vergonha isso é no centro de Limoeiro do Norte gente isso que vocês estão vendo é no centro da cidade de Limoeiro do Norte é uma vergonha é o lixo é o lixo isso não vem de agora não não estamos culpando somente o atual não mas depositamos todas as esperanças no atual prefeito para que fosse mudar mas não mudou nada gente está de mal a pior gestão municipal olha aí outro vaso sanitário Gisleudo é muito lixo gente tá então alguém precisa multar ou prender isso é crime ambiental Francisco de Assis Feitosa muito bem meu amigo concordo com você plenamente tá o que não se pode é dizer que não vai fazer nada que o prefeito não vai fazer nada porque o povo é mal educado porque se colocar uma placa o povo arranca porque se multar vai achar ruim que conversa assim que moral se tem um prefeito se for para passar por isso gente isso é uma falta de vergonha isso é o rio Jaguaribe né a gente tem esperança ainda de ver um dia esse rio correndo água tá agora com a transposição do rio São Francisco com a transposição das águas do rio São Francisco a gente tem esperança ainda mas se um dia vier água e o rio Jaguaribe dessa maneira no centro da cidade de Limoeiro do Norte exatamente Manoel Leocádio se mexer no bolso do cidadão da pessoa que joga lixo aqui ele vai fazer alguma coisa tá ele vai ele vai pensar duas vezes se ele for multado é importante que se fiscalize rapaz isso é inadmissível isso é inadmissível o lixo no centro da cidade isso é o centro de Limoeiro do Norte vamos aqui mostrar aqui vamos até ali a descida da ladeira da ilha né pois é rapaz ninguém olha o Francisco Moreira diz aqui ninguém sabe quem é o prefeito né se é Zé Maria ô Dilma dois velhos fracos concordo Francisco dois cabavéis fracos rapaz que não fazem nada pra mudar esse quadro essa história não fazem nada pra mudar a história do Rio Jaguaribe rapaz isso é triste rapaz isso é triste a situação a Lenira a Lenira Gonçalves tá dizendo que a prefeitura manda limpar no outro dia aí colocam de novo e por que que não manda fiscalizar tanta gente empregada né tanta gente empregada na prefeitura Lenira vamos mostrar aqui Gileudo o centro da cidade olha mostra aí Gileudo o centro da cidade olha pra que as pessoas vejam olha o centro da cidade de Limoeiro do Norte olha ali grandes lojas olha centros comerciais o centro da cidade gente de Limoeiro do Norte isso aqui é no centro da cidade no centro da cidade tá olha aí Gileudo filma aí o centro da cidade de Limoeiro do Norte isso é inadmissível e aí a gente se vê uma situação dessa olha o centro de Limoeiro do Norte ali o coração de Limoeiro do Norte isso é uma vergonha isso é uma vergonha para a nossa cidade para a nossa princesa que chamam de princesa princesa suja imunda descabelada princesa sofrida maltratada ó isso não pode estar acontecendo gente a gente sabe que o povo tem sua parcela de culpa né tem negócio de reclamar não José Moura tem que multar mesmo cara eu não tenho que reclamar não eu particularmente que eu não jogo lixo aqui não tá eu sei que o carro o carro do lixo passa eu jogo no dia isso aqui é entulho basculho medicamentos velhos caixas de medicamentos muito lixo tá a Janiele Guimarães disse o seguinte tem que multar fiscalizar né isso e e e que se dane os babão né Guimarães quem achar ruim os babão do prefeito vá e pague se achar ruim tenha que punir né é verdade que limpe mil vezes mas não deixem chegar a esse ponto lamentável cheio de de empregados cadê a fiscalização da cidade é verdade amiga é verdade Mara Freitas é verdade não pode né isso é uma vergonha no centro da cidade isso aqui é no centro de Limoeiro do Norte não podemos aceitar comentários dessa natureza José Moura me desculpa eu lhe quero muito bem você é pai da nossa grande amiga grande cantora grande destaque daqui uns dias aí a nível nacional da nossa Carmen Júlia mas esse seu pensamento aí é pequeno José Moura eu tô lhe dizendo isso porque você é meu amigo cara esse pensamento é pequeno é mesquinho não se pode dizer que se colocar uma placa vão arrancar e que se multar o povo vai reclamar não existe isso cadê a moral do prefeito né nós temos aí um caso de um secretário com três secretarias três pastas na mão tá enquanto muitas pessoas empregadas na prefeitura rapaz tem que se fiscalizar tem que se fiscalizar não existe isso não tá vamos pra lá vamos lá pra sujeira vamos aqui vamos filmar ali mostrar aqui olha dentro agora dentro do rio tá agora dentro do rio Jaguaribe né não pode a gente não pode dizer que o povo vai achar ruim se receber multa tem que ser multado mesmo me perdoe pode ser meu pai pode ser meu irmão pode ser meu pai pode ser meu filho pode ser quem for mas não tá correto jogar lixo aqui no rio Jaguaribe não está correto as pessoas os moradores aqui da Inácio Mendo fazem sua parte né essa cidade aqui em Limoeiro do Norte Nilton César Guimarães aqui é Limoeiro do Norte Limoeiro do Norte região jaguaribana do estado do Ceará Limoeiro do Norte região jaguaribana do estado do Ceará e aqui é o que a gente se vê é o descaso nessa cidade e aí os puxa sacos do prefeito acham ruim porque a gente mostra né e a gente mostra seja a administração qual for pode ser qual for mostramos na passada mostramos na atrasada ainda não mostramos porque não tínhamos ainda tanto acesso à internet hoje graças a Deus temos mais acesso sem se falar nessa estrada aqui tem uma poeira danada olha e é muito lixo tá muito lixo aqui as margens do rio Jaguaribe vamos voltar por ali mostrar como é que está o rio e vamos encerrar lá na lixeira mesmo ali no lixaral mesmo no aterro sanitário do centro de Limoeiro do Norte vamos lá vem com a gente aqui Gileudo vai acompanhando aí internautas para que as pessoas vejam a situação em que se encontra o nosso rio Jaguaribe aqui em Limoeiro do Norte isso é falta de uma fiscalização olha aí Gileudo muito saco plástico né embalagens que levam aí anos e anos para se decompor a gente sabe disso tá anos e anos Gileudo leva para se decompor né anos e anos exatamente Lenira Gonçalves o problema se reclamar o problema é de quem reclamar mas a prefeitura tem que ter pulso tem que ter moral tem que fiscalizar pode deixar do jeito que está não filma aí Gileudo de longe olha ali o galpão das carroças olha supermercado grande aqui olha tá olha aí gente a situação do rio Jaguaribe isso é rio Jaguaribe né alô Maírton Cabral um abraço meu irmão compartilha aí gente vai compartilhando Maírton é Clay Monte Rei Ednimaia olha o Ednimaia tá dizendo que lá no Luiz Alves tá pior lá no calçadão a gente vai lá amanhã lá se Deus quiser em nome de Jesus né e aí gente olha essa situação do rio Jaguaribe gente isso é inadmissível né é o Maírton diz o seguinte que é uma falta de vergonha e diz assim secretário Valdo Lemos abre o olho pra essa situação isso é triste gente porque antigamente Gileudo quando era pelo menos em época de eleição pelo menos em época de eleição a gente se via um político fazer alguma coisa né mas esse ano é eu não sei como é que dizem que doutor José Marilo sendo candidato à reeleição se a gente não vê nenhuma ação por parte do poder público nem em época de eleição nem em época de eleição né nem em época de eleição gente nem em época de eleição gente olha tem uma pessoa gritando ali Gileudo que os próprios carroceiros jogam lixo aqui né mas é porque não tem a conscientização exatamente a nossa amiga Sam protetora ali dos animais isso é uma falta de vergonha gente tá precisando entrar um prefeito de caráter sério dizer isso e fazer chega de mentiras muito bem Francisco Moreira ô caba marcha Francisco Moreira então gente olha essa é a situação gente do Rio essa é a situação do Rio Jaguaribe gente essa é a situação do Rio Jaguaribe pedir ao povo que não jogue lixo porque vocês estão sendo só o culpado tá sendo vocês meu povo não joguem lixo aqui no Rio Jaguaribe olha Gileudo o lixo já está já está adentrando aqui uma estrada que fizeram a estrada de terra que situação triste deplorável tá pois é de animais o povo só se contenta com calçamento mas infelizmente até esses calçamentos que estão fazendo essas porcaria estão estreitando as ruas né calçamento estreitando as ruas esses bandos irresponsáveis né esses irresponsáveis que estão estreitando as nossas ruas de Limoeiro do Norte bando de irresponsáveis tá bando de irresponsáveis estreitando as ruas tenho vergonha não estreita as ruas não rapaz faça o calçamento de acordo seguindo o padrão da largura que a rua é a gente vê ali naquela rua que vai do barriga cheia Gisleudo é uma vergonha a rua Raimundo Remígio a rua ali que passa ao lado do Bar de Amaral também no Luiz Alves de Freitas a rua vai com 12 metros de largura mas tudo bem vamos falar disso aí também né olha Gisleudo a informação tá a gente está levando aqui em tempo real hoje ao vivo né todas as matérias foi ao vivo desculpe a você que não gosta perdoe mas infelizmente essa é a realidade de Limoeiro do Norte se você está do lado do prefeito aí tá a gente não tem lado não tem partido político nosso lado é o povo tá e assim a gente está mostrando isso aqui poderia ser qualquer prefeito tá até porque eu votei no prefeito atual eu tenho muito moral para falar isso porque votei no doutor José Maria Lucena né não esperava que fosse esse desastre todo que está sendo infelizmente achei depositei todas as minhas esperanças né depositei todas as minhas esperanças no senhor doutor José Maria Lucena achei que o senhor fosse fazer uma administração exemplar aqui na cidade de Limoeiro do Norte né e não venha com essa que é culpa do gestor passado não porque com oito meses de administração o Pedro Jaime estava lá na rádio dizendo que já estava tudo pago que já estava tudo bem tá então isso aqui é uma imoralidade é uma vergonha tá o povo também tem sua parcela de culpa tá imundice quem jogou esse lixo aqui é um imundo é um porco tá é é é é é um imundo é um 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 eu não sei nem o que é que diga Gisleudo da pessoa que joga tanto lixo aqui Gisleudo olha filma essa parte aqui esse trecho aqui Gisleudo que o lixo é mais imundo aqui olha que por trás de um grande supermercado no meio do norte mas Cabral parabéns mais um Gisleudo tem que mostrar mesmo né se tá errado tem que mostrar é verdade né e eu mostro mesmo e eu votei no doutor Zé Maria Lucena estou arrependido amargamente mas tudo bem isso não vem ao caso a gente tá aqui pra mostrar para mostrar o descaso né e infelizmente né atenção é Semarce atenção Semarce Secretaria do Meio Ambiente atenção atenção Greenpeace galera do Greenpeace olha estão assassinando estão matando o Rio Jaguaribe né falta só sepultar o nosso querido o velho Rio Jaguaribe o maior rio seco do mundo tá mas esse rio que já foi palco diversos do Demócrito Rocha do grande poeta escritor estão assassinando o Rio Jaguaribe dessa maneira e aí assim quando a gente fala vem dois ou três lá ligados à gestão pública só quer culpar o povo o povo realmente sim tem sua parcela de culpa por jogar o lixo aqui mas o prefeito tem que fiscalizar a administração tem que fiscalizar e tem que multar tá tem que multar mesmo pode ser meu pai pode ser meu irmão pode ser quem for da minha família se jogar lixo aqui for pego multa tem que multar mesmo tá não tem onde jogar o lixo chama os doidinhos da NET e diz olha estou com lixo aqui doidinhos da NET para jogar né mas não tem liguei para a prefeitura tenta entrar em contato com a prefeitura com o secretário de obras para tentar fazer a coleta desse material de construção e aí se não fizerem isso chama os doidinhos da NET tá porque as vezes Leudo né é muito fácil dizer que é o povo jogou o lixo aqui de imundo mas sei lá existe uma orientação alguém já passou na sua rua já lhe orientou aonde jogar o lixo ou não tá a gente tem que ver os dois lados também tá mas que é errado é errado o povo jogar o lixo aqui tá e a prefeitura não limpar e não multar não fiscalizar no centro da cidade se é no centro da cidade você quer puxar saca aí do prefeito talvez ele nem saiba disso né porque não sei nem há quanto tempo tá aqui que o povo já não se via né em tempo normal já não se via o prefeito José Maria Luceno em Limoedo do Norte já não se via muito né e agora com a pandemia do coronavírus não tira a razão dele ele é um senhor um cidadão da área de risco tem diabetes é um senhor de idade já com mais de 70 anos mas aí Gileu existe os puxa saco os secretários aqueles que são ligados ao prefeito o problema você sabe o que é é porque dizem que tá tudo bem não tem coragem de dizer pro prefeito que tão jogando lixo no rio Jaguaribe e que precisa colocar uma retirar o lixo e colocar uma placa e uma pessoa pra fiscalizar é porque vocês não tem coragem porque vocês são bons de calça frouxa porque se vocês tivessem coragem vocês diziam vocês não diziam que tava tudo bem não e o comentário que rola Gileu a gente não tem como provar mas o comentário que rola é que quando o prefeito pergunta dizem tá tudo bem senhor prefeito tá tudo bem senhor tá uma maravilha senhor prefeito limoeira tá linda senhor prefeito deixem de ser covardes deixem de ser covardes isso é um ato de covardia tá Mara Freitas vamos lá Gileu antes antes era o que antes era barreira do rio hoje virou barreira do lixo é verdade Mara é verdade Mara Freitas tá então esse aqui fica o nosso abarro né nosso desabafo tá e não podemos queimar e as folhas secas né ainda não pois é não pode queimar mas o que vai final acontecendo Gileu do jeito que tá seco aí o povo né aqueles mal educados tem os mal educados que jogam lixo e tem os mal educados que também gostam de de tocar fogo nas coisas Gileu lamentável tá então gente a situação é essa tá a situação é essa né se até o galpão da carroça tá abandonado cai ou não cai imagina o rio é verdade Ednimaia a gente vai mostrar amanhã o galpão das carroças se Deus quiser cai ou não cai tá realmente tá dessa situação ali os ferros tudo à mostra né o mercado central também está cai ou não cai né prometeram aí reforma dos mercados e não fizeram nada tá cai ou não cai e assim a gente vai levando né e não tem não importa quem seja não seja quem for o prefeito a gente vai falar é porque é porque você não a gente não tem partido político não gente né eu até porque eu votei Zé Maria Lucena né posso não votar mais mas votei né então eu posso falar porque foi prometido muitas coisas e não foi feito então essa situação a realidade dos fatos tá esse lixo aqui por trás de um grande supermercado na rua Inácio Mendes pertinho do galpão das carroças de Leudo aqui as margens do nosso querido e assassinado Rio Jaguaribe né Rio Jaguaribe pede socorro atenção senhores ambientalistas atenção Greenpeace atenção você que conhece alguém do Greenpeace atenção Semarce Secretaria do Meio Ambiente olha isso aqui é no centro da cidade de Limoeiro do Norte tá então aquele abraço fica aqui o nosso repúdio segue o Zodinanete no Instagram segue o Zodinanete no Facebook se inscreve no nosso canal do Youtube se você gosta do nosso trabalho fortaleça a nossa luta né princesa do vale deveria se chamar abandonada só vale é verdade Nauto Nauto Ribeiro é verdade é triste e se você gosta do nosso trabalho compartilha esse vídeo gente tá compartilha pra gente mostrar o descaso com a nossa cidade de Limoeiro do Norte a população tem culpa tem de ter jogado lixo aqui o poder tem o poder público tem culpa tem por não limpar e não fiscalizar não colocar uma placa tanta gente trabalhando na prefeitura e não coloca uma pessoa aqui pra fiscalizar é tanta gente puxa saco defendendo e não tem coragem de dizer pro prefeito a situação que estamos aqui é o descaso né Arnete Borges disse o seguinte o compromisso desses senhores da lei é pra não escrever o nome é o bolso deles e a conta bancária Geleudo Gorda muito bem Arnete Borges o povo não tem importância só agora na eleição mas Arnete Borges o mais engraçado é que nem nessa eleição eu disse isso há pouco tempo que em momentos de eleição Geleudo alguns políticos principalmente os que estão no poder tentam enganar o povo ali fazendo uma limpeza aí faz um negócio aqui e acolá pra enganar o povo né época de eleição mas nem época de eleição a gente vê ação por parte do poder público nem época de eleição a gente vê ação por parte do poder público né nem isso nem isso tá Manoel Leocardi um abraço pra você Marcelo Ferreira né Diego Alves um abraço Arnete Borges Nalto Ribeiro Francisco Moreira Erismar Lima um abraço pra vocês fiquem com Deus compartilha segue o Jardim da NET no Instagram no Facebook se inscreve no nosso canal do Youtube fortalece essa luta essa luta que é do povo da região do Vale de Limoeiro do Norte Manoel Santos diz o seguinte lixo esgoto de lago jogado no Rio Jaguaribe né Manoel Santos diz assim lixo esgoto da lagoa da bosta jogado no Rio Jaguaribe Gileudo isso é uma vergonha né Manoel Santos então Gileudo é diretamente do já agonizando pedindo socorro sendo assassinado o Rio Jaguaribe nosso querido Rio Jaguaribe onde eu nasci me criei aqui as margens do Rio Jaguaribe comendo caratilápia jandiai cangati ovado Gileudo hoje me deparar com o Rio Jaguaribe aqui dessa maneira é lamentável de encher os olhos é triste gente essa cena que a gente está vendo aqui o lixo jogado muito triste tá Alô Kelson Viana boa tarde valeu Erismalima tamo junto Manoel Santos Vanusa Ferreira e Francélio Cláudio Antônio Ivan boa noite pra vocês aquele abraço é a qualquer momento a gente pode entrar aí ao vivo ou não tá na nossa página Os Oidinho da Neto por isso que é importante você seguir e ativar o sininho tá Os Oidinho da Neto Mazinho Maio Gileudo Araújo de Limoeiro do Norte para o Mundo hoje aqui no Rio Jaguaribe agonizando Rio Jaguaribe pedindo socorro só falta falar o nosso Rio Jaguaribe pedindo socorro por conta do descaso que ele está sofrendo o Rio Jaguaribe abandonado Os Oidinho da Neto aqui com o nosso repúdio sobre o Rio Jaguaribe em Limoeiro do Norte no Ceará o Rio Jaguaribe